Música Bora mais um, bora mais um Música O processo meu parceiro, Tom Bonifarra Miro que Playboyzinha, tamo junto Música 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 E quando eu pisei aí, bota aí, lança a nossa, poeira pra subir, o pé pra balançar A pancada que é forte, nós samba, dá pressão e as alvinhas gostam mesmo de jogar o rabelão E quando eu pisei aí, bota aí, lança a nossa, poeira pra subir, o pé pra balançar A pancada que é forte, nós samba, dá pressão e as alvinhas Hoje essa novinha tá demais, vai, vai do jeito que ela faz, vai Cê tá não dizendo que hoje tem, chega mais, meu bem I don't wanna lose, nothing I can do anymore I don't wanna lose, control, nothing I can do anymore I'm trying every day when I'm in my bed, spinning out of space, cause you know my dead, hey I'm trying every day when I'm in my bed, spinning out of space, cause you know my dead, hey Bota aí, lança a nossa, poeira pra subir, o pé pra balançar A pancada que é forte, nós samba, dá pressão e as alvinhas gostam mesmo de jogar o rabelão E quando eu pisei aí, bota 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 aí A pancada que é forte, nós samba, dá pressão e as alvinhas gostam mesmo de jogar o rabelão Bota aí, 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 b I don't wanna lose control Nothing I can do anymore I'm trying to be gay when I'm out of bed Spinning out of space, cause I know my chance I'm trying to be gay when I'm out of bed Spinning out of space, cause I know my chance